Atenção para novas informações do caso Lázaro Barbosa, as novas informações é que a foto do casal que estava ajudando o criminoso a ir na fuga e criando pistas falsas foi divulgada e estarei mostrando aqui para vocês no canal em primeira mão. Mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal. Então a polícia descobriu aí durante as investigações que tinha um casal de traficantes e a polícia investigou e comprovou que era amigo de Lázaro desde a infância. Então eles foram encontrados aí pela investigação da polícia que estava ajudando na fuga de Lázaro, criando pistas falsas e notícias falsas, né? Então estava dando cobertura. Então eu já passei essa notícia aqui no canal, mas não tinha a divulgação da imagem real deles. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a imagem. Então a imagem é essa que está aparecendo aí. Esse é o casal, um dos casais, porque tem muita gente aí envolvida nesse caso, né? Ele morreu sem entregar ninguém, mas as investigações estão continuando e descobrindo muitas coisas. Então essa é mais uma notícia aí desse caso que parece que não tem fim. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado por toda a audiência. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu!